E aí rapaziada Eita Mano Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada Tamo aqui no Tatuapé Dando um rolezinho O Bruno Garcia tá com a XJ, tá bombando mais que tudo Tamo aqui no peãozinho aqui no feriado Já deixa seu like aí abaixo, se inscreva no canal Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram Domingo agora eu vou sortear pra vocês um Vapormex Tá Tá devagar hoje, rapaz Dando um ciúminho de level O Bruno andando na XJ Os barzinho Aí sim, bandida Gostou do pai, né Desmina pira, meu chapa Estilo dog mal, mano Esse vai ser o novo O novo conceito Parar tudo Quebrar o pescoço de todos De tudo e todos Os caras tá taradinho Eu tô na frente Quero gravar eles Mas só eu que sei o caminho por aqui Eles não manjam muito Nossa, BMW sem escape Tá triste de andar, hein, mano Eu andei algumas vezes Mas Nem gravei, né Pra fazer o teste quando voltou da concessionária Porque eu tô tristão Até desaprendi a andar, tio Olha que cruz Mano Que vacilão, mano Deixa eu ir pra Londrina Deixa eu ir pra Londrina Deixa eu ir pra Londrina Mano Falei pra ele Não dá grau Não dá grau Deu grau na minha moto Fala do caralho Caramba, queixa, cheia de barulho Mano, o Bruno é sem confiança, mano Eu não vou deixar ele andar na BM Não vou deixar ele andar na BM Ele quer dar um rolê na BM O que vocês acham? Comentem aí Não vou deixar, mano 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 Não vai dar mais não, tio Não, não, não vai dar não Você é louco? Não, não, não Não, não Ó, vou até finalizar o vídeo Vou até falar nada Tamo junto aí, rapaziada